O Portal Esportivo conversa nessa véspera de decisão com o presidente do Calcaia Esporte e Clube, Roberto Góes. Roberto, falando para o torcedor, queria que você explicasse para o torcedor o porquê que a final contra o Ferroviário, o segundo jogo, que o Calcaia tem direito por regulamento não vai ser realizada no Raimundo Oliveira. O regulamento favorece a gente, claro, né? Nós temos agora esse resultado que vira a vantagem. Nós temos resultados dos dois, resultados iguais, dentro de campo, e um monte de campo, claro, que é do Calcaia. Mas nós enfrentamos aqui um problema com o laudo do Corpo de Bombeiros, que ele liberou o nosso estádio só para mil pessoas, certo? Porque nós estamos dependendo de algumas reformas mais, que é os corrimões, o vestiário dos árbitros e outros três itens que o prefeito já agilizou a licitação, já está fazendo a licitação, para a segunda reforma do estádio, que aí nos dará direito a aumentar o público, que é de 4,500, né? O nosso estádio era para 8, caiu para 4,500. Mas aí, para nós obtermos esse resultado, nós temos que ter a reforma. Então o prefeito está licitando para ir para a reforma, mas eu consigo colocar aqui mil pessoas que é autorizado dele. Então é um fato inédito para a nossa cidade, né? Isso é uma competição, uma das mais importantes do Estado, e nós conseguimos chegar. Então nós chegamos, chegamos bem, chegamos com raça, com trabalho, está entendendo? Aí o resultado que você viu, a gente pegou uma fortíssima equipe como aquela do Iguatú, e fizemos esse resultado em cima do Iguatú, que no conto geral dos 180 minutos, nós metemos um placar de seis árbitros, né? e fizemos um placar de seis árbitros, né?